Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios mais clássico impossível aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios da nostalgia aqui com vocês hoje, porque nós temos que falar mais de Street Fighter 6 nesse canal maravilhoso, rapaz. Sim, San Diego Comic Con está rolando aí, nós tivemos aí painéis de Street Fighter 6 acontecendo, a galera ali também jogando o jogo no evento e tudo. E eles trouxeram novidades, sim, do Street Fighter 6 pra nós lá no evento, como skins alternativas que muita gente estava curiosa poder saber se eles iriam trazer. Obviamente que iriam, né? A gente tinha visto inclusive da Kemi em vídeos vazados por aí. Só que aí agora eles oficializaram skins dos personagens que já foram revelados pra gente e olha, ficou muito da hora. A gente vai ver cada uma delas aqui com vocês, as fotinhas do personagem por inteiro, eles utilizando super art e tudo mais. Então, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ver notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E fiquem ligados que vai ter muita coisa de Street Fighter 6 aqui no canal ainda, hein? Vamos lá, meu querido Alanio. Deixa eu trocar a nossa tela aqui pra gente poder começar a ver junto com essa galera maravilhosa. Essas skins, primeiramente aqui, vamos começar com os três personagens aqui, Ryu, Chun-Li e Gaiu, né? Com sua pose de luta e tudo mais bonitinho. Começando pelo Ryu, nós temos aqui, cara, a famigerada roupa clássica do Street Fighter 2. Eles disseram que todas as roupas aqui clássicas que eles estão apresentando dos personagens clássicos, né? Porque o Luke e o Jaime são personagens novos, são do Street Fighter 2. E olha só essa modelagem deste Ryu Alanios. Eu vendo a cara do Ryu sem barba aí, ele me lembra muito a thumbnail dele do Super Street Fighter 2, que ele tinha o nariz mais pontudão assim, sabe? Eu tô achando incrível isso, cara. Na moral, eu não consigo me aguentar. Eu tô muito empolgado, de verdade. Eu vou falar com você que a primeira vez que eu vi essa imagem aqui, né? Tipo, quando eles postaram, eu vi e tal, eu falei... Que estranho, porque eu já acostumei com o Ryu de barba no jogo, entendeu? Aí eu vendo ele aqui sem barba, eu falei... Quem é esse menino com essa roupa do Ryu, entendeu? Tipo, mas ficou realmente muito da hora. Eles remeterem, assim, no Street Fighter 2, eles disseram que eles iriam pegar este jogo, muito como inspiração pra fazer o 6, e eles trazendo esses skins pra nós, é muito legal. E a gente pode ver o poder da Unreal Engine aqui, trabalhando pelos detalhes da roupa do Ryu, cara. A gente pode ver aqui a parada rasgada, meio suja, meio encardida. Tá vendo aqui os buracos aqui também de rasgada, essas coisas assim, sabe? A roupa meio amarrotada. Então, assim, é muito foda. A R.E. Engine, eu acho que eu falei um Real Engine ali antes, né? Mas a R.E. Engine tá fazendo um trabalho fenomenal, Alencio. O que eles apresentam de qualidade ali, de renderização nessa R.E. Engine é um negócio que eu acho incrível. Próximo aqui, classicona do nosso querido Gaio, rapaz. Coronel Gaio aqui pra vocês, com a roupa clássica do Street Fighter 2. Deixa eu afastar um pouquinho aqui pra ele ficar de corpo inteiro, ó. Pra gente poder ver todos os detalhes. Que foda, mano. E ele também sem barba, porque a gente viu no Street 6, na revelação dele, que ele tava com a barbichinha e tal, com a banhaquinha ali. Olha só que louco, velho. Um cara forte pra caralho. Meu Jesus, quem que encara um homem desse, velho? Esse é o tipo de cara que qualquer um lá da Força Aérea respeita. O cara olha e fala assim, ah, o Gaio. Tá, eu faço. A gente sabe que ele não gosta de cara preguiçoso, né? Sim. Então assim, no pelotão dele, todo mundo... Tem nenhum procrastinador ali. Todo mundo faz na hora. Dá pra perceber a motivação qual é. Ali a gente vê ali o bíceps dele, que é quase do tamanho do meu corpo. Entendeu assim? Essa modelagem do Gaio ficou muito bruta. O trapézio do cara ali, tá de brincadeira. É minha coxa, tá ligado? Que nem no QV do Bambam, é trapézio descendente. É esse que a gente quer. E aí, Alandos, nós temos aqui a nossa querida Chun-Li. Rapaz, que a galera aí... Eu vi umas pessoas na internet, quando a Chun-Li foi revelada, falando, pô, não sei o que, eu não curti muito essa skin dela, a padrão, né? Que eles estão utilizando no Street Fighter 6. Aí, ó. Pra quem queria a Chun-Li clássica, olha a garotinha aí com a roupa clássica, com as pernona de fora aí, que eu sei que muita gente queria ver. Mas ficou muito legal também a nossa querida Chun-Li aí, com essa roupa clássica do Street Fighter 2, cara. Eu acho ela sensacional, na moral, velho. Mas a Chun-Li não tem muito, né, o que comentar. É a Chun-Li que a gente sempre viu, a Chun-Li que a gente conhece. Uma coisa interessante, né, a respeito do trabalho da Ari Engine, é que conforme ela se mexe, ela dá os golpes, dá pra ver direito a contração do quadríceps ali na perna dela e tal. Você vê direitinho ali. Sim. Isso é super legal de ver ali como é que a parada trabalha, né? Até a veia no braço aqui, Alanis, ó. Dá pra ver, ó. Vamos lá pras próximas imagens aqui, Alanis. Que essa daqui é da Chun-Li. E nós temos aqui também, pessoal, algumas imagens in-game que eles separaram pra gente poder ver, deles utilizando as Super Artes, entendeu? A Super Art, no caso, nível 2, se eu não me engano, porque a do Ryu é do nível 2. A do Chun-Li, eu acredito que essa pose aqui também seja do nível 2, que é aquela saraivada de chute que ela vai dar no cara depois, assim, né? E é legal a gente ver eles com as skins clássicas aqui e tal, no meio da Super Art. Aqui a gente tem uma perspectiva mais próxima do personagem, assim, de frente, ó. Isso aqui é a Chun-Li. A gente tem aqui o nosso querido Ryuzão também da massa, ó. Ficou legal pra caramba. Aqui a gente consegue ver até o rosto do Ryu melhor, né? Mais nítido aqui, ó. E a gente pode ver que a barba dele aqui tá por fazer, vamos dizer. Ficou legal esses detalhes, assim. A gente consegue ver mais próximo. Então, novamente, o que a gente tava falando da RE Engine trabalhando aqui muito bem, entendeu? Poder mostrar esses detalhes aqui do personagem e tudo mais. E aqui nós temos também o Gael, naquele momento que ele dá o giletão final ali, rapaz, no Super Art nível 3 dele. Olha só que louco, velho. Eu só queria que você voltasse rapidinho na imagem da Chun-Li, porque é um negócio muito interessante, né? Que a gente, todo mundo sabe que ela tá com uma meia ali, né? Não é a perna dela de fora mesmo. Mas eu achei muito interessante que dá pra você ver o... A textura. Isso, cara. Eu achei muito legal, cara. Muito bom isso. Na moral, e é o mesmo tipo de distorção que acontece dependendo do ângulo de luz, sabe? Esses quadriculadozinhos que fica mostrando aqui também aparecem no cabelo e tudo mais, mas dá pra gente poder ver umas certas ranhuras aqui de textura mesmo do que parece ser a meia calça, vamos dizer. Isso eu achei muito legal, cara. Sim, tá muito bem feito, mano. Muito bem feito mesmo. E aí, nós temos aqui skins alternativas para os novos personagens também, né, Alanis? Nós temos aqui lookzão da massa aparecendo com uma skin alternativa aqui, que assim, curti, bem condizente com o que o personagem é em termos de personalidade que eles já trouxeram pra gente no site do Street Fighter lá que a gente viu e tudo. E é legal ver ele com essa jaqueta aqui, esse bonézinho com o cabelo meio pra fora porque o boné não entra no cabelo dele aqui, ó. Eu quero ver, mano, se vai aparecer. Eu não sei se já existe essa moda, mas se essa moda pega, mano, esse moleque com os bonecos, o cabelo por cima, velho. Eu quero ver isso acontecer, de verdade. Bem legalzinha assim e tal. Não é nada tão espetacular, alguma coisa assim que bate forte no Fuse igual as skins clássicas do Street 2, né, que a gente acabou de ver. Mas elas são legais também. E aí, nós temos aqui também, Alanis, do nosso querido Jamie. A do Jamie, particularmente, eu achei massa porque essa jaquetona aqui, né, grossa e tudo mais. E essa causa, com essa faixa aqui da skin tradicional dele que eu acho muito louco. E o estilo do Jamie, mano, eu acho muito foda. Muito foda. Ele mistura luta com dança. Eles já falaram isso com a gente. Então, isso realmente fica... Encaixa bem com o personagem, sabe? Ele tem muito dessa questão do estilo do hip hop ali. Inclusive, esse lance de a calça com uma perna até o fim e a outra puxada pra cima ali. Caramba, mano. Eu, particularmente, só andava de bike de bermuda, né? Quem nunca, né, pelo menos viu os caras andando de bike por aí com uma perna toda abaixada e a outra dobrada ali e tal. Meu irmão usava calça assim, sabe? Eu acho isso muito legal. Ele tá representando tudo isso, né? Porque, tipo, o Yun Yang lá, se eu não me engano, o Yun, que é o skatista, né? Isso é top demais, sabe? Eu acho que são detalhes que fazem a diferença ali. Ah, totalmente, cara. Muito foda. E aí, além disso, nós temos também aqui o Luke e o Jamie em suas respectivas super artes nível 3, mano. A gente pode ver toda a coloração de tinta, né? De quando eles ativam esse super arte. Nossa, cara, eu sei que muita gente não curtiu tanto esse estilo da tinta e tudo. Fica muito colorido tem hora, mas eu, particularmente, sabe? Tem horas que eu acho realmente que é meio exagerado em alguns pontos. Mas eu gostei, mano, da forma como eles implementaram aqui. E nessa arte, particularmente, cara, nossa, ficou muito legal porque combina com as cores da roupa que ele tá usando, principalmente o laranja que salta mais aqui, sabe? Eu gostei dos efeitos de um modo geral ali, né? A gente já comentou nas veias do braço da Chun-Li. Olha ali no braço dele também que animal, cara. É, as veias aqui, ó. De um modo geral, né? Na representação aí, eu achei que ficou bem legal vendo, né? Dentro do super arte, ele fica mais legal ainda, né? Você vê mais detalhes da roupa e tal. Na expressão dele, você percebe que existe, né? Uma integração muito boa do que ele tá vestindo com um pouco de personalidade que ele mostra ali, sabe? E aí, a gente tem aqui, por fim, do Jaime também, né? Quando ele ativa o super arte nível 3 dele. Mais uma vez, a gente pode ver aqui, ó. A tinta passando aqui. Na verdade, tem umas formas um pouco diferentes, né? Ao redor do corpo dele aqui. Mas, novamente, fazendo um contraste legal com a roupa que ele tá utilizando. Então, eu acredito, eu, que com as skins diferentes que eles podem aplicar pra cada um dos personagens, essa coloração pode até mudar, entendeu? Pra cada roupa, assim, que eles forem colocando. E isso é um detalhe muito legal, cara. E o Jaime com os cabelos soltos, depois dele ativar lá a super arte dele, que ele bebe quatro vezes lá. O negócio da bebidinha especial dele e tal. Que ele fica mais tunado, vamos dizer. E muito da hora, cara. Muito da hora. O Jaime é um personagem que eu curti muito. Tô curtindo muito tudo que eles tão mostrando dele. O contraste das cores é muito bom, né? Eles trabalharam muito em cima disso e ficou bem legal. Tá bem harmonizado. E se tiver realmente esse jogo de mudança de cores ali, conforme a... A skin. Isso, conforme a skin ali e tal. Muda a skin, muda a coloração e tal das tintas ali. As tintas pegam a paleta de cores das roupas, sabe? Eu acho isso muito show, sabe? Eles tão numa direção certa. Eu, particularmente, tô gostando dessa direção artística que eles tão tomando, sabe? Pois é, meus amigos. Então, assim, por enquanto, de novidades que a gente teve da San Diego Comic Con pra gente poder trazer é isso, entendeu? A gente tá de olho pra poder ver se eles lançam gameplays novos aí também. Mostrando um pouco mais das mecânicas, outras pessoas jogando, mais experientes e tudo mais. Pra gente poder trazer e deixando vocês sempre inteirados aqui sobre Street Fighter 6 no canal. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam dessas skins alternativas que eles estão trazendo aí pro Street Fighter 6? Tanto as clássicas pra Ryu, Chun-Li e Gael, quanto essas alternativas pros novos também. Que é o Luke e o Jaime até o momento, entendeu? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões. A gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezão. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho